BATALHA DO PANTO, O QUE VOCÊS QUEREM VER? PANTE!!! ROL, 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 ROL Que bonito! Isso é roda cultural, batalha do canto, O QUE VOCÊS QUEREM VER? PANTE!!! Isso é roda cultural, batalha do canto, O QUE VOCÊS QUEREM VER? PANTE!!! Então se liga no meu papo que eu rimo sem caô Vou gastar um almirante sabe que é mamabô Se liga no papo, faça aqui no improvisado Teu cu que é escorpião porque você morre pro rabo E aí, pique logo de uma maneira Você vem meu mano como eu sou cara sagaz Você é amigo drama, eu sou o almirante Eu vou te gastar agora mano, eu não pique racionais Só pra você entender meu mano Como que no freestyle agora babaca você se gana Negro que representa os negros Do lado o negro que só faz o que? Calma, para de caô Tu tá ligado meu parceiro, freestyle revigorou Nego drama faz o freestyle, sabe que é muita boa Cala sua boca parceiro, cê nem tem minha cor Oh, eu não tenho sua cor meu mano Você vê que agora no freestyle eu te falo Como que no freestyle agora é minha rima Mas você sabe que no freestyle eu já exalo Você é mamabô, é bucha Tem bola murcha, você que é pica murcha Se liga no improvisado, tá ligado? Eu amo sobre o sal E aí meu mano, olha que eu vou te falhar Mano, sabe que agora é o eterno E você tem rabo quente Você tem rabo quente que o inferno vindo com a igreja Ah, eu rimo até segunda Falou de inferno capeta com tridente na sua puta Tá de sacanagem, sabe animo com freestyle Se liga meu parceiro, sabe também animo paine Você entender? Eu tô junto com os meus Então me chame de taratos que hoje eu mato dez rios Eu tomo isso que você não entende Tanta inteligência por isso é incompetente Rapaziada, segundo round Não é topolódio não certo Quem terminou começa Quatro por quatro, aquele jeitão Solta de aqui Vou pedir de novo que é muito tempo sem pedir Roda cultural Batalha do canto, o que vocês querem ver? Sancher! Batalha do canto, o que vocês querem ver? Sancher! Olha que isso é roda cultural Davi é doido, esse é o instrumental Só pra você entender E você batalha do canto e hoje tu morre E fica a bachada com seu sangue Para de caô, deixa eu improvisar Vou te falar, barbeiro, tem cota pra pagar Dias, tchau, eu faço meu papel Se liga na minha rima, não sei o Maxwell Como é que o rap que eu faço? Nunca é macabro, tem cota pra pagar E hoje eu te apago Pô, pega na missão desse freestyle Você não é o mesmo drama, você é do Animo Baile Apaga, apaga, chego na adrenalina No escuro, tá ligado? Eu encontrei, foi sua prima Tá ligado, eu Animo Baile Se liga no papo bolado, eu tô chegando fazendo Nesse freestyle Aí, barbulha doido, meu maquia Eu tô te dizendo Perda a missão, eu tô desenvolvendo Quer desafiar? Eu não tô entendendo Eu não falo primeiro tempo que tem um pio em primeiro Ah, quer desafiar? Eu não tô entendendo Você mama a rua e fica de 4 janeiro Ah, quer desafiar? Eu não falo primeiro tempo que recalhou a viagem Quer desafiar? Eu não tô entendendo O Mariela, se ela põe, toca de puta, tá fudido Ah, no improvisado, o grelho da sua mãe quer gastar igual um presunto estragado Isso é gastação, se liga no meu papo e faça na improvisação Quer desafiar? Não, rapaz, que fome Aí, rapaziada Barulho pra mim na batalha da noite É tão escandalizado Fala comigo Quem nessa batalha preferiu o Rimmel freestyle do MC Nego Drama? Um barilho que curteu as rivas do Almirante? Almirante? Nego Drama? Toma Azul, Toma Azul, Toma Azul, Toma Azul, Toma Azul, Toma Azul Barulho do MC Almirante? Barulho do MC Nego Drama? Barulho do MC Nego WHO? Barulho do MC Nego Drama? Isso é discussão, isso é Determine o começo, agora eu quero informar Um minuto e meio Comer o tempo Voice Over Voice Over Começou quente o negócio aí, começou quente É tu né? Pra que anda essa cultura como o homem? Essa cultura do Caio Rhin Morre! 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 Pra que anda essa cultura como o homem? Essa cultura do Caio Rhin Morre! 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 Eu sou de São Gonçalo, esse é mama, vou em troca de uma nota de galo Eu sou de São Gonçalo, isso daí é um queixo ou um ronda rebaixado Aí, eu sou de São Gonçalo, se o cavalo desse poço, a mãe dava pro cavalo Aí, black, isso é tabouro, balvinho é todo emprego, tudo isso é tabouro Se liga no papo bolado, eu faço na levada, sua mãe quando tá menstruado Vão pato mijando na água Tá de satanagem, se liga no meu papo que rap não é viagem Sabe que hip hop, tu fala iguasqueira, tu livrou e tem ribadinha, aí boleu a besteira Tá tranquilo mesmo, tu falou besteira, tua mãe tem escorrimento, é igual uma cajueira Você tá engasgando, sabe que não tem pop, tá engasgando pelo de velho ou com Maria Molle Tá de satanagem, vagabundo, se liga no freestyle que rap é de outro mundo Pra cê ver, tu tá de mobela, sua mãe passou a ofenia, futa manduá, foi na isnaéia Todo look é todo maluco que tu vai falar, mas tua rima que é um vilete e agora vai te amassar Ah, eu faço aquilo pra cê ver, a canela tá russa, desculpa, veio a pedra com o Lugandê Futa que pareça, isso é gastação, meu parceiro tá ligado que eu te jogo no lixão Isso é gastação, cê se joga no lixão, da vida é doido, cê sabe que minha rima é linda Pra cê ver, já sabia que sua mãe cheirava, só não sabia que era igual a mãe licinda Opa, esse cara tá um xoxo hoje, esse cara que tá mais alto Aí rapaziada, cês pediram, cês vão ter Barulho pro terceiro round Dá mãozinha o dois aqui pra gente seguir o protocolo daquela forma Certo Barulho pra aquele terceiro round, preferiu a Remy o freestyle, demissão, é o drama Barulho pro terceiro round, preferiu a Remy o freestyle, demissão, o mirante Pra confirmar o mirante Nego drama Ficando pra próxima, daquele jeitão E aí E aí E aí E aí E aí E aí